Mas e aí Mauro, quem se reforçou bem? Acho que o Corinthians chamou mais atenção tirando o aspecto financeiro como você pediu porque era o mais fraco o Atlético tinha um time forte, trouxe o Diego Costa o Flamengo tinha um time forte, trouxe o Kennedy e o André o Corinthians tinha um time mais fraco e trouxe quatro jogadores de um outro nível. O que eu acho que é interessante observar também é que fica parecendo que o futebol brasileiro agora é punjante tudo, não é nada disso. Na verdade o que acontece? O Atlético contrata muita gente porque o dinheiro não é do Atlético, é de mecenas o clube não se estruturou para isso, está tendo um apoio de alguém que tem dinheiro e vai lá encontrar. O Corinthians contrata sem dinheiro. Aliás o Rodrigo Capello fez um texto ontem e ele esmiúça lá os números e até frisa que a dívida de curto prazo, que é aquela que tem que ser paga em um ano do Corinthians, é de 580 milhões de reais mais ou menos, é aproximadamente a receita de um ano do clube, é porque tem que pagar em um. Então assim, não precisa entrar em detalhes até sem calculador o cara consegue fazer essa conta. E esses jogadores, que são bons jogadores para a gente aqui, ótimos o Davi Luiz, que pode vir mas não vê ainda o William os caras que estavam na China o próprio Diego Costa são ótimos jogadores, mas que perderam o mercado na Europa. Poderiam até ficar por lá mas certamente em times menores e tal. Então acabaram vindo pra cá com salários interessantes pra jogar em times em tese mais competitivos do que eventualmente times que os contratariam é parecido com o que houve com o Felipe Luiz quando em 2019 voltou ao Brasil ele poderia jogar de repente num time menor na Espanha, na Alemanha, na Itália preferiu jogar no Flamengo ganhando em reais, não em euro obviamente, acho que poderia ganhar mais lá, claro mesmo num time menor mas com possibilidade de título e tudo mais aí é uma opção de vida e de carreira pra cada um mas acho que cria eu queria ouço assim uma fantasia de que, nossa, o futebol brasileiro tá bombando eu não vejo bem assim eu acho que é uma coisa meio circunstancial os clubes também na Europa precisando reduzir folha de pagamento muitas vezes abrindo mão de alguns jogadores que são caros e outros não tem outros que estão contratando direto e com isso esses jogadores acabaram se tornando mais viáveis você pega um caso como o do William o Arsenal aceitou recidir o contrato na condição de que ele viesse para o Corinthians em suma que ele viesse para o Brasil que ele não ficasse lá na Europa porque se um clube europeu quisesse o William não, então vai pagar porque é a multa bonita eu não vou abrir de mão de graça do jogador que eu tenho sobre o contrato até se especulou que o Milan teria interesse se o Milan quisesse o Arsenal vai falar o Milan me paga aí um milhãozinho aí um milhãozinho não alguns milhõezinhos eu não vou te liberar assim sem mais nem menos né então acho que tem todo um contexto que passa por mercenato por correr riscos enormes jogadores já veteranos às vezes nem tanto não tem tão veterano mas jogadores já não tem tanto mercado onde eles estavam o futebol chinês que estava bombando hoje o contrário liberando jogadores recendindo o contrato quer dizer a bolha parece que se não explodiu ela está bem menor então tudo isso favoreceu essa situação e com relação aos países aqui da América do Sul tem alguns jogadores vindo para cá da Argentina e tudo mais do Uruguai é evidente que os times dos países vizinhos estão em uma situação pior ainda do que os times aqui do Brasil né até os da Argentina os grandes estão já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades então acho que é importante colocar dentro desse contexto porque fica passando uma imagem às vezes de que nossa os clubes daqui estão bombando como se fossem todos eles muito bem administrados e tal não é bem isso acho que é toda uma situação que favorece e que passa também no caso dos clubes brasileiros por desde o que se prepara para contratar aquele que tem quem contrate por ele pagando e o outro que contrata como se não houvesse amanhã e vai contratando vai contratando depois vê como é que fica e seja o que Deus quiser mas no final disso tudo claro que o nível do campeonato deve melhorar porque são atrações são jogadores de um nível melhor do que aqueles que estavam aqui isso é evidente só que a gente não pode perder um pouco da noção da realidade dessa realidade porque a gente está muito aquém de chegar no futebol realmente organizado em termos de competição CBF tudo mais aliás CBF que pataquada da CBF quer dizer os argentinos domingo vão ter os jogadores da Premier League a CBF não vai ter todo mundo vai quem tudo quer nada tem assim que diriam os antigos eu quero os nove jogadores a Argentina fala tudo bem eu uso aqui dois jogos depois meto no avião esses caras e jogo o último jogo dos três com o time mais desfalcado a Colômbia aceitou isso também mas o Brasil não aceita o CBF não aceita porque está acostumado a lidar com os times brasileiros que geralmente entubam qualquer coisa que a CBF enfia a goela abaixo aí a relação com os caras da Premier League eles estão nem aí para nada mas essa é uma situação que a gente pode discutir mais adiante Muito bem Arnaldo agora desses caras todos que vão chegar acho que o William e Diego Costa são os caras mais impactantes o Flamengo também trouxe caras lá de fora a Premier League e tal mas Diego Costa e o William não dá aquela impressão que vai mudar o jeitão até do time mais o Corinthians é claro né Arnaldo é acho que sim e é assim o Diego Costa não entra nesse nesse fator que eu vou destacar mas eu estava fazendo até um um colega aqui no Twitter ele chegou a a listar eu comecei a reparar que praticamente se não a maioria mais da metade das seleções das Copas em 2014 e 2018 estão jogando no Brasil hoje depois dessa janela entrou muita gente Diego Costa quase foi para a Copa aí não né não foi aproveitado na seleção brasileira tal resolveu se naturalizar e jogar para outra seleção aliás uma mancada daquelas que o Brasil até hoje procura centroavante mas muita gente e é assim né Tironi mas aí tem uma diferença grande o Diego Costa chega num time pronto para ter uma pronto digamos pronto no seguinte sentido um time que já tem um alto nível está jogando bem liderando tudo e ele chega para ser uma espécie de cereja no bolo o Willian é aquilo que o Mauro falou uma parte de uma reconstrução do time do Corinthians é claro que o Corinthians fez uma base nesse primeiro turno de brasileiro praticamente só jogando brasileiro sólida do meio para trás e acho que a estratégia do Corinthians é com esses quatro jogadores virar um time do meio para frente não depender só de contra-ataque do Mosquito então e acho que o Willian agora sim o Willian não é um jogador que ganha jogo que pega a bola como ele insinuou a ser no início da carreira quem viu o Willian jogando no Corinthians em 2007 ele era aquele jogador que era 10 10 não era de lado do campo pegava a bola e filerava todo mundo agora é um outro é um jogador super tático é um jogador que se adapta em qualquer função em qualquer lado do campo então eu acho que ele é um jogador que acrescenta muito para o conjunto e acho que o Corinthians com essas contratações pode de fato com o Willian sobretudo a cereja do bolo do Corinthians pensar de fato em Libertadores e se classificar como um time que tem uma circunstância também é um time que tem muitos titulares acima de 30 anos é um time meio de tiro curto que eu acho que visa jogar a próxima Libertadores e talvez brigar pela próxima Libertadores quem sabe o Mário o Zay já está falando aqui o apelido aqui do Kennedy do Flamengo Kennedy que é aquele saxofonista tal a galera do Flamengo já está chamando o cara de Kennedy aliás uma vez um detalhe teve um programa da Hebe uma vez o Kennedy estava no Brasil e ele foi alexe